O que são o argueiro e a trave mencionados por Jesus? Jesus realmente foi um judeu inigualável na sua condição de conhecimento, de moral, de inteligência E, acima de tudo, um grande mestre, um grande talmaturgo, perfeito na sua concepção E essa parte que fala do argueiro e da trave é o início do capítulo 7 do Evangelho de Mateus De um em diante, que Jesus já começa utilizando um princípio que hoje tem no tabude, no capítulo 2, Bixiná 5 Que fala de não julgueis e não sereis julgados Isso já começa o capítulo 7, ou seja, o último capítulo do Evangelho de Mateus Na sabedoria que Jesus colocou nos seus ensinamentos Ele diz, se você julgar com o mesmo rigor que você julgar, você também será julgado E aí ele começa a nos orientar para a gente ter cuidado O Talmud diz, se você não tiver condições de se colocar no lugar daquele que você está julgando Olha como é, se é difícil você se colocar no lugar do outro Para depois então você emitir uma opinião É como se fosse julgando a você mesmo E por isso que Jesus diz assim Por que é que você vê um argueiro do olho do outro? E não vê uma trave no seu? Ele está dizendo que a gente não julga com a imparcialidade Nós somos beneficientes conosco e rigorosos com os outros Então não façam isso Sejam pacíficos, sejam racionais Sejam misericordiosos na hora de julgar E se você puder, ao invés de julgar, perdoar O seu mérito será maior ainda Aqui a gente tem nesse capítulo, nesse ensinamento de Jesus Mais ou menos aquilo que nós vemos no episódio da Adúltera Quando ele diz assim Quem não tiver erro ou pecado, que atire a primeira pedra Então você já é convocado por Jesus a ser prudente Ou não ser, como se diz em grego, hipócrita O hipócrita é que corrige os erros dos outros Por menor que sejam Aquele erro que ele mesmo possui E que para ele não tem problema nenhum Já que ele é o portador Então aí é que ele diz Que a gente vê um argueiro no olho do outro E não vê uma trave no nosso Tenham cuidado no julgar A Mishnah fala, a Mishnah 5 Capítulo 2 Do Talmud, do Pirkei Avot Ela fala exatamente disso Do cuidado que nós devemos ter Na hora de avaliar alguém Na hora de julgar E a partir daí que vocês têm o capítulo 7 Versículo de 1 até 6 ou 7 Jesus fazendo essas admoestações Para que nós sejamos prudentes Porque julgar Lechfote ou juiz Ou lechafote que é o verbo Julgar É uma condição Daquele que é juiz Mas o juiz tem que ser imparcial E nessa condição de julgar Do ponto de vista do erro do outro Que é uma coisa muito mais subjetiva Você tem que ter prudência Ser neutro Ser indulgente Ser prudente Porque para julgar Com tranquilidade Que a gente não procure Só defeitos nos outros Procuremos qualidades Porque todos nós A possuímos E todos nós Temos muito mais defeitos Do que virtudes Sobretudo nós Que vivemos no planeta Da expiação de prova Lembre-se da prudência Que Jesus coloca em nós Sejam simples como as pombas Prudentes como as serpentes Tudo que Jesus falava Tem alguma coisa a ver Com o tradicionalismo judaico Com a filosofia judaica E na doutrina espírita Isso tem muito a ver Com a reforma interior Reformule-se primeiramente Auto-julgue-se primeiramente Depois então você pode passar A emitir parecer Ou julgamento Mesmo que você seja um juiz Um desembargador Ou o que seja Julgue com prudência Com parcimônia E se coloque sempre No lugar do outro Que com certeza O seu julgamento Vai ser mais lucido Deixe o seu like Inscreva-se no nosso canal E que nós estaremos com vocês Sempre que vocês Tiverem dúvidas E necessitem Das nossas humildes observações Reflitam Jesus conosco sempre Muita paz Inscreva-se no canal E fique por dentro Da comunicação Em prol de um planeta De regeneração Tiverem